Quem já precisou viajar, principalmente em datas comemorativas, sentiu no bolso os valores bem salgados. Comprei, fui obrigado a comprar, né, porque tinha que viajar. O Procon está de olho nos abusos das companhias aéreas durante a Copa do Mundo. Há menos de oito meses para o maior campeonato de futebol mundial e viajar de Florianópolis com destino às cidades-sedes do evento já custa bem mais caro do que em dias normais. A fiscalização nos aeroportos da capital iniciou no fim do mês passado. As empresas tiveram dez dias para justificar os aumentos. O resultado, nesta terça-feira, uma multa para as quatro maiores companhias aéreas. Os valores chegam a 150 mil reais. A TAM e a Azul apresentaram suas defesas, explicando as suas razões pelo aumento que não foram aceitas pelo Procon. Essas duas foram autuadas no valor de 150 mil reais de multa. A companhia Avianca e a Gol, elas não apresentaram defesa, somente pediram uma dilação de prazo. Algo que também não foi aceito pelo Procon, em razão de já ter sido dado dez dias anteriormente. Então, notificamos a empresa por desobediência em 50 mil reais cada uma. As diferenças dos valores ultrapassam os 400%. De acordo com o Procon, não é proibido aumentar os preços, mas para isso, tem de haver uma justa causa. Basear esse aumento na questão da demanda não é aceitável, porque se trata de especulação. Os hotéis de Florianópolis também estão na mira da fiscalização, que monitorou os preços em 30 deles durante a Copa do Mundo. Mais de 10 estabelecimentos já estão com o preço lá no alto. Nesse período, e terão que justificar o aumento em até 10 dias. Se eles não apresentarem um bom motivo para os valores, também serão multados. Constatamos em vários deles aumentos que extrapolam o que nós entendemos como uma normalidade.